Olha, Sergipe já iniciou o planejamento para a vacinação de crianças de 3 a 5 anos com a Coronavac, após o anúncio de recomendação do Ministério da Saúde. Esta semana, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, autorizou a imunização com duas doses da vacina com intervalo de 28 dias entre elas. Ou seja, pais e mães que têm aí crianças de 3 a 5 anos já podem ficar de olho porque em breve a vacinação estará disponível para esse público. A aprovação vale somente para crianças que não têm problemas com a imunidade. A decisão da Anvisa, na qual o Ministério da Saúde se baseou, aconteceu após diversos estudos nacionais e internacionais comprovarem a eficácia da vacina em crianças. As pesquisas foram realizadas pela Fundação Oswaldo Cruz e pelo Instituto Butantan, além de entidades internacionais. Também foram levados em consideração pareceres de sociedades médicas e das áreas de farmacovigilância. e de avaliação de produtos biológicos da Anvisa. Então, brevemente, a vacina estará disponível para crianças de 3 a 5 anos. Lembrando que essas crianças precisam ter saúde sem essa resistência à imunidade, sem problemas com a imunidade. Então, pais e mães devem ficar atentos. Em breve, essas vacinas estarão nos postos de saúde. Nós vamos comunicar e informar aos pais e mães.